Tem que privatizar tudo, claro, claro, o PT quer reestatizar as empresas que foram privatizadas porque ele quer reestatizar os cofres, né, quer roubar mais, é só isso. O Bolsonaro, ele não tem medo nenhum desse tipo de debate, lembra aquela lenda que circulava não, o debate na Globo, porque eles vão juntar um bando de jornalistas para a qualo lembra como é que foi? Terminou com, porque ele disse, olha, o Roberto Marinho apoiou a revolução de 64, e aí a nova direção da TV Globo se movimentou para publicar um textinho, se explicando no fim do programa, e foi aquela coisa lamentável, porque acho que eles não sabem que existe o WhatsApp, eles ditaram por telefone a nota lida pela Miriam Leitão, foi uma coisa melancólica, assim, a TV Globo declara que o Bolsonaro está ali, convidando o Gabeira para ser ministro, a vontade, a vontade, eles acham que assusta, a Globo assusta quando ele conversou lá com o William Bonner, falaram de salários, desnível entre homens e profissionais, homens ganhando mais que mulheres, ele perguntou para a parceira de bancada do Bonner, enquanto ela ganhava, enquanto ganhava o Bonner, ele tomou conta daquilo. Você acha que o Bolsonaro, depois de enfrentar tudo isso aí, vai temer jornalistas e vai temer aí debatedores como esses, o Lula? Eu, se fosse o Lula, era eu que ficava medroso, porque o Bolsonaro já deixou claro que vai tratar o Lula como ele é, ladrão.